Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital. Pessoa física, pessoa jurídica, Sudobank. A nova conta está chegando, sem anuidade nenhuma. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Sudobank é um novo banco digital, está chegando aí, feito de escolha. Segundo o slogan do banco, o seu banco feito com suas escolhas. É um banco digital totalmente gratuita, sem tarifa nenhuma, 100% digital. O banco terá cartão de crédito, cartão de débito, conta PJ, cartão de crédito, business. Sem anuidade, sem tarifa. Transferências ilimitadas e tudo mais dentro do aplicativo estará disponível em breve para vocês através do Sudobank. Vamos dar uma olhadinha na interface no momento para vocês conhecerem. Sudobank é um banco inovador, um banco digital que promete chegar aí com novidades no mercado. Terá cartão de crédito e cartão de débito, Mastercard Internacional, sem tarifa nenhuma, sem anuidade. Tanto no débito, quanto no crédito. Terá uma pulseira também do cartão de crédito e débito, Sudobank. Por aproximação, a pulseira é essa que vocês estão vendo na tela do vídeo. O design da pulseira também é bonito, hein? Inovador também, show de bola, hein? Segundo o banco Sudobank, eles irão liberar os clientes através de análise de crédito diferenciada de tudo que se viu até hoje. E o limite aprovado no cartão, segundo eles, é generoso, hein? Ou seja, quando usa essa palavra generoso, mostra que não vai ser igual o que vem acontecendo hoje no mercado. Limites de R$50, R$100, R$200. Então, quando se fala em limite generoso, estima-se limite maior que R$1.000, hein? Vamos aguardar para ver. O cartão Mastercard Internacional vem com a tecnologia Contacless, por aproximação, Sudobank. Este cartão que vocês estão vendo na tela do vídeo, o cartão Business PJ, também vem com a mesma tecnologia. O sistema do banco Sudobank também vem através do sistema Adams, que é um sistema parecido com o aplicativo que você tem no seu celular, onde você baixa dentro da conta digital Sudobank, os aplicativos que você mais gosta e usa dentro da conta digital Sudobank. É um aplicativo dentro da conta digital Sudobank. Você terá a opção de fazer várias modificações dentro da conta com o aplicativo Sudobank, dentro do próprio banco digital Sudobank. É um banco inovador, com tecnologia Adams. Muito top, show de bola mesmo. Você terá a aplicação de investimentos, terá como criptomoedas, terá tudo aí dentro do aplicativo da loja Adams do Sudobank, tá certo? Segundo o Sudobank, o atendimento será via remoto, chat, 24 horas por dia, sem interrupção, sem nenhum problema. Você vai falar no chat ao vivo com eles, online, e vai falar com o atendente rapidinho, resolver as questões que você está buscando. Vamos então ver as tarifas? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Taxas abusivas? Nunca mais. Pagar por saque? Esqueça. Tarifas de manutenção? Não tem nada. Anuidade do cartão? Nada também. Transferências? Ilimitadas. Tarifas do cartão? Não existe. Saque nos caixas de 24 horas? Não existe. É zero tarifa também. Portanto, se o banco inaugurar com este propósito, com essas funcionalidades mencionadas aqui no vídeo, o banco vai dar trabalho para os bancões e para os bancos digitais que estão chegando, hein? Então, o Sudobank promete ser um novo banco digital, revolucionando os bancos atuais. Assim que o banco der um start, estaremos aqui de olho para poder mostrar para vocês tudo sobre a nova conta digital Sudobank. aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Juliano Lima, um grande abraço. Ronald Silveira Utz, um grande abraço, meu amigo. Anderson Carvalho, um grande abraço. Daniel Santiago, Pleno Alta Renda, um grande abraço. Matheus Santos Campos, um grande abraço. Mark, um grande abraço para você também. Mark, que usa mosquinha aí em cima da sua imagem. Mark, um grande abraço para você, meu rei. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.